Fala pessoal do Marcenaria e Artesanatos, por que não outros conteúdos? Neste quarto vídeo que dá segmento a série Sustentabilidade, eu vou estar mostrando usando tampinhas de garrafas PET e tampinhas de garrafa de vidro, como fazer mini vasos para a gente usar mini cacto ou suculenta, tá bom? Para agregar essa atividade eu vou estar usando galhos secos, sobra de madeiras e outros materiais que não estão aqui sobre a mesa, tá bom? Então, desde já eu peço que você não pule o vídeo para me ajudar e ajudar também no desempenho deste conteúdo. No final dele você deixa seu like, faz seu comentário e compartilha esse conteúdo com outras pessoas, tá bom? Então, agora eu vou para a área externa para a gente iniciar essa atividade junto. Bom gente, iniciando essa primeira etapa deste conteúdo, eu já vou mostrar o que é que eu já adiantei aqui. Eu já fiz essa abertura aqui nessa tampa e nessa outra eu fiz essa perfuração. Essa vai ser a parte de baixo, essas perfurações aqui é para drenar a água do nosso vasinho, ok? E essa vai ser a parte de cima, que vai ser colada. Vou dar um exemplo de como eu fiz. Eu tenho essa tampa aqui que já está furada, eu furei com essa broca aqui de 2mm, aqui no centro dela. E em seguida eu usei a broca Foster, que é essa aqui de 25mm. Eu vou mostrar nesse exemplo aqui. Agora eu vou fazer a perfuração nessas tampinhas de alumínio. Concluída a primeira etapa, nessa segunda eu vou estar usando essas sobras de madeira que eu tenho aqui para fazer a base que vai sustentar o galho com os vasinhos. Então vamos ao corte desse primeiro galho. Ainda dando continuidade à segunda etapa, eu já cortei aqui as bases que vão sustentar os galhos. Eu já cortei. Eu tenho três aqui para esses galhos e mais uma aqui, uma bem maior, que vai ser para um mini cavalete que eu vou fazer para esta apresentação. Já estão aqui as madeirinhas cortadas. Vou usar também palito de churrasco. Já fiz pré-furos aqui nas bases e agora eu vou dar continuidade. E já já eu volto para a gente ir para a terceira etapa deste conteúdo. Bem pessoal, quero agradecer a você que está aqui assistindo esse conteúdo com muita atenção. Não pulou o vídeo. Isso me deixa muito feliz. Me ajuda e também ajuda o vídeo a ter mais desempenho e outras pessoas visualizarem mais este conteúdo. Obrigado. Como vocês puderam acompanhar nas etapas anteriores, eu cortei aqui os galhos. Já estão colados nas bases. Usei aqui o pó de serra para simbolizar a terra ou gramado. É sustentável. Já uni essas duas tampinhas com durepox. Está aqui pronta. Também fiz esse mini cavalete que vai ser dado continuidade agora nessa terceira etapa. Vou usar também aqui cordão para sustentar o mini vaso nessas pecinhas aqui. E na quarta etapa, ou quinta, não sei, vou usar aqui as plantinhas. Vou selecionar as plantinhas que vão ser usadas aqui nesses vasinhos. Está bom? Então continue assistindo este conteúdo. Quero aproveitar o momento para mandar um abraço para Valdênia Borges, Valdirã Veiga, Alexandre Alves, de Nova Olinda, município de Lago Verde, no Maranhão. E para meu primo, Luiz Carlos, de São Lourenço da Mata, Pernambuco. Aja pó. Um pouquinho para vocês. Agora vamos para a quarta etapa deste conteúdo. Mas antes eu quero mostrar o que eu fiz em off na terceira etapa. Eu pintei essas três peças aqui com splay. Uma nessa cor aqui, nessa e nessa aqui. E nessas outras aqui, nessas tampinhas de alumínio, eu mantive a cor natural da peça. E usei cordão encerado, que é esse aqui. Aqui eu já tenho meu berçário de plantas aqui. Eu tenho aqui essa planta que é chamada Mãe de Todas as Mães, ou Mãe de Milhares. Eu tenho um cacto aqui no outro lado. E aqui, depois eu passo o nome para vocês, dessas que eu tenho aqui. Aqui são berçários e aqui eu vou escolher o que eu vou usar para este conteúdo. Tá bom? Então vamos lá acompanhando o vídeo. Bom pessoal, trabalho finalizado. Foram dois dias de atividade para este conteúdo. Quero agradecer pela sua fidelidade de ainda estar aqui assistindo este vídeo. E peço, se você gostou de verdade, que deixe seu like, faça seu comentário, compartilhe esse conteúdo com outras pessoas. E faço o convite, se você ainda não é inscrito e gostou deste canal, que se inscreva nele e conheça os outros conteúdos que aqui estão. Tá bom? Então eu deixo vocês agora com essas belas imagens desse trabalho que nós fizemos juntos. No mais, um forte abraço a todos e fiquem com Deus. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Quero pedir a você para seguir minha página no Instagram e no Facebook com o nome Artesanatos na Vitrine. Lá tem outros trabalhos que eu não posto aqui no canal. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí